Olá a você que acompanha o E-Notícias nas redes sociais. E também no próprio site. Sejam bem-vindos a uma edição especial do Projeto Prisma com o prefeito, mas daqui a pouco eu falo quem é. Eu queria antes de tudo dar as boas-vindas ao nosso querido repórter Francis Juliano, que indica que é um prefeito do interior do estado que vai estar aqui conosco no Projeto Prisma. Seja bem-vindo, Francis. Obrigado, Fernando. Obrigado, senhor prefeito, que daqui a pouco o Fernando vai dizer. Estamos aqui para colaborar e acredito que vai ser um bom papo. Bom, o nosso convidado é o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, Júnior Barabá. Eu peço que ele se apresente ao mesmo tempo que eu agradeço por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui com o Projeto Prisma. Seja bem-vindo, prefeito. Eu agradeço, Fernando, nosso amigo Francis. Muito obrigado por me receber aqui. Um prazer muito grande estar com vocês aqui no Projeto Prisma. Para quem não conhece Júnior Barabá, quem é Júnior? Vamos lá, eu sou um goiano criado na Bahia, né? Eu vim para Luiz Eduardo com apenas 12 anos de idade. Estou no município há 20 anos já. E lá foi onde cresci, constitui minha família e acabei me tornando prefeito. Então é um município que se tem as histórias e identidades de muitas pessoas que buscaram aquela cidade para ter uma vida melhor. Buscar uma qualidade de vida melhor, recomeçar, talvez até mesmo recomeço para muita gente. Então esse é o nosso município, um município de pessoas que lutam por dignidade, por uma melhor qualidade de vida. E lá cresci e tenho um prazer muito grande ser prefeito. Chegou a ser vereador lá ou já foi direto para prefeito? Não, não. Na verdade a história da minha família é mais ou menos assim. A gente chegou lá em 2002 e o meu pai era um comerciante nato. E aí nós temos supermercado, nossa família. Em 2008 meu pai entrou na política para vereador. Em 2012 ele se reelegeu, com o dobro dos votos na época. Meu pai era um sujeito muito simpático e muito educado com todos. Em 2014 ele foi candidato a deputado estadual. Só que infelizmente faltando 10 dias para a eleição, ele acabou se acidentando. E acabou falecendo ele, seu amigo e assessor pastor Adail. Infelizmente minha mãe também estava junto, acabou falecendo junto. E ali em 2014 a minha família, os amigos, todos nós decidimos continuar o projeto político do meu pai. E aí então dei continuidade a esse projeto político. Fui candidato a prefeito em 2016. Fiquei naquela eleição por apenas 4% dos votos, não alcançando o resultado. E fomos novamente em 2020. Já em 2020 a gente conseguiu ganhar a eleição ali, mais ou menos em torno de 60% para 40% do segundo colocado. Então a gente teve uma diferença aí de 20 pontos. Então o que provou para mim, para toda a cidade, para todos, é o quanto a resistência é importante. O quanto a resiliência é importante de você ter um objetivo e ir atrás. Então a gente conseguiu chegar a esse resultado eleitoral. E agora estou aí com dois anos e pouco de governo e já consigo identificar vários resultados positivos de gestão. E uma mudança muito grande que a gente trouxe ao município. Uma das coisas que a gente pergunta aqui no Projeto Prisma, logo no começo, é se os nossos convidados gostam de bebericar alguma coisa quando não estão fazendo política. Na nossa xícara é a água, está no horário comercial, mas o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães gosta de beber alguma coisa? Quem é que gosta de beber? Hoje aí vai água ainda, que eu estou ainda com umas agendas aí, mas é sempre bom às vezes você descansar. Eu gosto de sair com meus amigos, às vezes tomar uma cervejinha e a rotina é muito pesada. Então lá a gente tem o costume muito de se encontrar, encontrar entre amigos. E ali ter momentos de conversa, é importante também. Tem chimarrão na vida de Júnior Marabá? Desculpa, porque ali é aquela região do oeste, tem muita gente do Rio Grande do Sul, tem uma influência muito grande. Faz parte da sua rotina tomar chimarrão? Não, não, eu sou o goiano criado na Bahia, então assim, minha culinária ela é bem... Pequi. É diferente. Ao mesmo tempo que eu como pequi com galinha caipira, eu como cuscuz com mocotó no café da manhã. Então minha culinária ficou mais ou menos dessa forma aí. O senhor é uma figura jovem na política também, não apenas como prefeito, mas a idade é bem jovem. Quais são os desafios para uma pessoa tão jovem assumir uma das cidades que é uma das fronteiras de crescimento aqui da Bahia, como Luiz Eduardo Magalhães? Bom, eu tenho 32 anos, fui eleito com apenas 30 anos de idade. Luiz Eduardo é a sexta economia do estado, é um município que tem uma importância no setor do agronegócio a nível de Brasil. Cedíamos a Bahia Farm Show, que é a maior feira norte e nordeste do país. O ano passado, em 2022, se chegou a um faturamento de 8,9 bilhões em apenas cinco dias. Então é um município muito pujante, mas que com todo esse fator econômico não deixa de ter problemas de infraestruturas sociais. E meu desafio, quando assumi o governo, foi entregar para a população um resultado diferente. Fazer com que a população sentisse que o imposto dela estaria voltando para a porta da sua casa e para a sua família. E aí levantamos grandes programas sociais de infraestrutura e de saúde e de educação e conseguimos avançar bastante. A dificuldade muito grande que você encontra, realmente, é essa resistência, essa resiliência de você lidar com os problemas diários e você conseguir manter o seu foco, manter o seu planejamento. E mesmo com o ambiente, às vezes, que é o ambiente da política, que é um ambiente hostil, você manter muito firme sobre o que você acredita. Então, assim estou fazendo nesses dois anos e digo que o quanto aprendi, o quanto amadureci. Eu brinco muito lá que Luiz Eduardo Magalhães cresce e eu cresço junto com a cidade. Como eu cheguei lá com 12 anos, então todas as minhas fases de vida foram ali dentro. Desde aprender a trabalhar junto com meu pai, desde estudar, fazer minha faculdade, desde também conhecer a minha esposa, casar e ter meus filhos. Eu tenho 12 anos já de casado, por mais que eu seja muito novo, tenho dois filhos. Então, ali é uma cidade onde eu cresci junto. E agora, como prefeito, eu cresço cada dia a mais com aquele município. Então, você ter esse entendimento do que a cidade precisa, você estar ali junto, trabalhando, crescendo, as coisas vão acontecendo. Mas, realmente, é um desafio muito grande, porque a iniciativa privada em Luiz Eduardo Magalhães, ela é muito rápida. E aí, o seu grande desafio é fazer com que o poder público alcance a iniciativa privada. Quando se assume uma cidade como Luiz Eduardo Magalhães, que tem uma fonte de renda, as pessoas têm uma fonte de renda que é muito rentável, né? O agronegócio movimenta milhões. Você tem uma questão que é a concentração de renda. Você tem algumas pessoas com muito dinheiro e uma cidade que convive também com as mazelas sociais. Não apenas Luiz Eduardo, mas toda a cidade nordestina passa por isso. Como lidar com essas diferenças socioeconômicas em uma cidade como o Luiz Eduardo? Luiz Eduardo, ela tem uns pontos diferentes de outros municípios. Hoje, no nosso município, quem quiser trabalhar tem emprego, mas tem que querer trabalhar. Então, essa é uma identidade de Luiz Eduardo Magalhães. Porém, entretanto, você tem muitos que vão a Luiz Eduardo Magalhães chegantes em busca de uma vida melhor. Assim como nós fizemos há um bom tempo atrás. Mas você ainda tem muitas pessoas que ainda se aventuram e vão para o município em busca de uma vida melhor. Quando eles te chegam, eles se encontram numa situação muito difícil social. E eu tenho essa percepção por ter crescido na cidade. E assim que assumi como prefeito, eu criei um programa chamado Pop Rua, que é para a população de rua. Porque a população que está em situação de rua, em grande parte dos casos, ela tem três filtros social. Ou ela é dependente química e você pode encaminhar ela a um centro de reabilitação. Ou ela está de passagem ou não conseguiu alcançar seus objetivos na cidade. E quer voltar a sua terra natal, voltar a sua família, mas não tem mais documento, não tem dinheiro para passagem. Então nós identificamos essa pessoa, sua família, seus documentos. Viabilizamos ali o recurso para que ela possa reingressar ao seu município. Ou o terceiro ponto, que essa pessoa quer um albergue. Porque ela quer tentar ficar no município. Então ela quer um lugar para tomar banho, comer, dormir e buscar um emprego. Então através do Pop Rua, nós tivemos atendimentos assim, coisa rápida, a gente atendeu 3 mil pessoas. Em menos de fechar um ano de programa, para você ter ideia. E aí com tudo isso, nós tivemos esse atendimento e podemos dizer que zeramos pessoas em situação de rua. Eu tenho os chegantes a todo momento que eu estou atendendo. Mas você não tem mais moradores de rua em Luiz Eduardo, como você via durante 20 anos na cidade. Então esse é o primeiro ponto, por uma identidade de Luiz Eduardo. Talvez esse programa não funcionaria em outro município, como funciona Luiz Eduardo, que é uma identidade da cidade. Outra questão que a gente trabalha muito, que é a cesta cidadã. Eu sou o prefeito que mais entrega cestas para a população da história do município. E a cada momento eu vou recadastrando as pessoas. Ou seja, não existe ali cadastro de pessoas dependentes do governo por questões políticas. Existem pessoas com dependência daquela alimentação social naquele momento. Então esse cadastro muda tudo, todo momento. E outro ponto que a gente tem, que é um programa maravilhoso, que é o programa Meu Lar. Que é da reforma de casas de pessoas em situações difíceis. Que principalmente a gente acolhe as mulheres. Que às vezes, infelizmente, o pai daquelas crianças, aquele esposo, abandona essa mulher. Essa mulher se encontra numa situação de vulnerabilidade social com aquelas crianças. E até numa dificuldade muito grande. Poxa, como é que eu faço? Eu trabalho ou eu cuido dos meus filhos? A que ponto eu vou? A faixa etária dos meus filhos é diferente. Um vai para a creche, o outro não vai. E aí o que nós fazemos? Nós acompanhamos muito essas mulheres. E nós já tivemos a destinação de 50 reformas do programa Meu Lar. Principalmente mulheres que estão em vulnerabilidade social e que se tornaram mães solteiras. Então assim, temos vários programas sociais aí que tem ajudado muito essa população. E como é que está a questão do acesso à educação, à primeira infância? Lá tem déficit de vagas? Tem algum programa para abarcar essas crianças na primeira fase? Creches e escolas de ensino infantil com tempo integral? Para justamente dar apoio a essas famílias? Ensino fundamental, nós temos um sistema de educação que eu posso dizer que tem se tornado referência. Eu sempre defendo algumas pautas na educação. Vejo que a forma de você transformar uma sociedade é por meio da educação. Eu sei que às vezes isso se torna um termo que todos utilizam. Mas essa é a realidade. Quando a gente vê a política a nível nacional, as extremidades das discussões políticas, você vê que está se faltando diálogo, respeito, entendimento, respeito ao próximo, ao seu pensamento e à discussão sadia daquele determinado assunto. E eu vejo que se a gente conseguir investir na educação e nos pequenos, nós vamos conseguir gerar uma sociedade muito melhor do que nós temos hoje em relação à discussão e tantas problemáticas sociais que nós encontramos. Então, através da educação, eu vejo como uma forma de mudar tudo. E aí, desde que assumiu o governo, a gente colocou algumas regras. Primeira regra, criança com fome não aprende. Então, todos os nossos alunos, temos 22 mil alunos. Todos os nossos alunos, quando chegam à escola, antes de entrar na sala de aula, eles têm um desjejum, que é uma vitamina ou uma fruta. Então, ele já tem essa vitamina ou essa fruta e aí entra para dentro da sala de aula. Aí, ele vai ter as aulas dele e ir para o intervalo que aí sim ele vai ter sua refeição. Uma refeição digna para estes 22 mil alunos. Com isso, eu tenho um atendimento social em relação à alimentação. E na creche, eu tenho cinco refeições. O pai e a mãe só têm o gasto com essa criança de creche sábado e domingo. Porque na creche são cinco refeições. Esse é o programa Nova Merenda que a gente instalou. Ou seja, criança com fome não aprende. Então, a criança tem que estar bem alimentada, bem cuidada, para entrar dentro de uma sala de aula e poder estudar. Segundo ponto que nós fizemos. Nós inserimos o kit material escolar. Para todos os 22 mil alunos. Então, o kit material escolar, ele tem tudo ali necessário para aquele ano letivo que a criança está cursando. E depois nós viemos com o uniforme escolar também para os 22 mil alunos doados por parte do município. E para pegar estes três pontos que eu citei, o que isso se serve de entendimento? Isso é inclusão social. Porque imagina aqui, vamos lá, você está em uma escola pública. Beleza. Mas aquela criança ali tem material escolar e a outra não. Uma criança tem o uniforme bem cuidado, a outra criança não tem o uniforme porque o dela está rasgado. Uma criança está bem alimentada porque veio de casa alimentada e a outra chega na escola e não tem uma alimentação que dê sustância a ela. Então, primeiro você tem que promover na educação um atendimento social com pé de igualdade. Eu sei que existe desigualdade na sociedade, mas primeiro você tem que fazer com que aquela criança que está ali dentro da escola se preocupe apenas em estudar. Não precisa se preocupar porque ela, poxa, ela não fez uma refeição antes de sair de casa e ela está com fome. Poxa, ela não tem um material, ela não tem um uniforme e se sente mal. Então, o primeiro ponto que a gente fez na educação de Luiz Eduardo é fazer com que todos se sintam igual e tratar todos de forma igual. E aí, paralelo a isso também, para concluir, nós tivemos ali um investimento sobre centro de reforço escolar e núcleo psicopedagógico. O que é isso? Poxa, após pandemia, nós tivemos um grande problema em relação à área educacional e emocional das crianças. Visto essa problemática e esses atentados que nós estamos tendo no Brasil. São questões emocionais. Então, é muito importante você ter núcleo psicopedagógico dentro das escolas. E nós construímos ali um programa onde temos um local com centro de reforço escolar e núcleo psicopedagógico. O que é tudo isso que eu explanei aqui? Uma forma que você tem social de investir na educação. O senhor falou sobre emprego em Luiz Eduardo. Desculpe. O senhor falou sobre emprego em Luiz Eduardo e falou que tem emprego, basta querer. O que é que falta então para o morador de Luiz Eduardo? Porque pelo que o senhor colocou aí, é uma cidade inclusive muito boa para quem vem de fora. Mas para quem vive lá, para quem nasce lá, o senhor falou? O que é que precisa ter, no caso? Hoje, Luiz Eduardo é uma cidade que realmente você, querendo trabalhar, você tem emprego. É uma cidade boa de se viver. E que eu vejo sendo uma das cidades mais estáveis a nível nacional de se investir. Porque é um município que vive do agronegócio, independente de crise política, crise sanitária, é um município que fica em pé. Então, realmente, se você for analisar entre tantos municípios brasileiros que se tem para viver, buscar uma oportunidade de emprego e uma vida melhor, de fato, eu posso dizer que Luiz Eduardo está entre as primeiras. Mas o que falta? O que falta é no município? Isso. O município passou por 20 anos por falta de gestão pública. Nós tivemos muita política instalada e institucional dentro do município. O que eu faço hoje em relação ao nosso governo? Vou falar mais ou menos do que foi feito, já que são questões que eram prioritárias no município, e do que estamos fazendo. Luiz Eduardo tinha um lixão a céu aberto que ficava em linha reta, talvez menos de um quilômetro do centro da cidade. Era uma promessa de 20 anos. E em menos de dois anos eu consegui desativar o lixão. Consegui construir um aterro sanitário e desativar esse lixão que ficava a menos de um quilômetro do centro da cidade. Então isso é uma política pública ambiental e de respeito a todos ali que moravam ao redor desse lixão, que ainda estava em pleno funcionamento. E aí quando nós pegamos esse exemplo do lixão para retratar todo o restante da cidade, Luiz Eduardo durante 20 anos foi aquela grande cidade citada no mundo econômico, de alta produtividade econômica por conta do setor do agronegócio. Mas quando você entrava para dentro da cidade, você não via isso. Você só via nos discursos. Você só via na Bahia Farm Show, que é a grande feira. Mas quando você entrava dentro da cidade, você não encontrava esse município tão rico e tão próspero. Então o que você encontrava? Um lixão a céu aberto. Ruas e mais ruas ainda na lama, sem esgoto. Que ainda encontra-se em os bairros. Então esse que é um município real, não esse município que sempre foi vendido de forma impulsionada pelo agronegócio. E aí eu como prefeito tive esse papel. Tive esse papel de falar, eu vou fazer com que Luiz Eduardo Magalhães Cidade seja tão grande como Luiz Eduardo Magalhães o campo agrícola. E aí onde iniciamos o governo e criamos várias plataformas de trabalho. Falta que qualificação profissional para o morador de lá? Eu acredito que qualificação é uma questão muito pessoal. Porque nós temos hoje, no nosso governo, a gente criou um programa chamado Qualifica LEM. Esse programa Qualifica LEM, ele está à disposição da população para buscar sua qualificação e entrar no mercado de trabalho. Mas independente do programa governamental, você sempre tem no mercado de trabalho pessoas que buscam essa qualificação e outras não. Estes que buscam qualificação, logicamente, eles vão ter mais viabilidade e acesso a melhores empregos. Outros vão se ter mais dificuldade. Então Luiz Eduardo é uma cidade que eu falo seguramente que não falta trabalho para quem busca esse emprego. A maioria dos moradores, eles se empregam no agronegócio ou nas repartições públicas e serviços? É mais comércio. A gente tem hoje no campo muita tecnologia. Antes não, antes você tinha essa falta de tecnologia. O que precisaria de uma de obra mais qualificada, no caso. Isso. Então hoje o campo, o campo hoje é uma questão até engraçada de falar. Hoje o campo exige uma qualificação que a cidade não exige. Se você for ver hoje os maquinários e implementos agrícolas, são implementos de 1, 2, 3, 4 milhões de reais. Então para você colocar alguém para operar um implemento de 4 milhões de reais, tem que ter qualificação. Então hoje o campo, ele exige uma qualificação na mão de obra que a cidade ainda não exige. E o emprego da área urbana é maior que o emprego da área rural. Porque na verdade, o que nós somos em Luiz Eduardo? Nós somos essa sexta economia da Bahia. Nós somos o município que mais exporta commodities do setor do agronegócio baiano. Chega a ser 16% da exportação do agronegócio baiano ali de Luiz Eduardo Galhães. Então quando eu falo que a gente exporta muito, isso por um lado é um ponto positivo que produzimos muito. Mas por outro, eu estou dizendo que grande parte desse recurso ainda vai para fora. Parece duas cidades no caso. Isso. Então assim, quando nós tivermos esses commodities diminuindo essa intensidade e começar a se beneficiar o produto dentro de Luiz Eduardo, você tem uma distribuição social melhor, porque você vai ter mais emprego e mais renda. E aí é onde estamos trabalhando numa plataforma lá dentro do governo. E agora a gente tem uma capacidade energética que era o grande gargalo de Luiz Eduardo Magalhães sendo suprida. Então até 2025 ou 2026, nós estamos praticamente com o dobro da energia que nós temos hoje. Que a Coelba está fazendo esses investimentos de dobrar a capacidade de uma subestação, construir uma nova outra subestação. Então todos esses investimentos que a Coelba está tendo ali, vai me colocar numa posição agora de receber indústria e beneficiar, por exemplo, nosso algodão, que é um dos melhores algodões do mundo. O algodão ali de Luiz Eduardo é considerado um dos melhores algodões do mundo. Então assim, a hora que você começa a beneficiar isso, você faz uma distribuição de renda, que você passa a ter Luiz Eduardo com um crescimento muito maior do que já é hoje. Parte do que é arrecadado em Luiz Eduardo é reinvestido na cidade. Como? Esse percentual, esses valores. Quanto do orçamento do município é de receita própria e qual é a dependência de transferências do governo federal e do governo do estado? Como é que funciona isso no orçamento de lá? Bom, posso falar seguramente que em dois anos aí, apenas recurso próprio. O que tive de participação estadual federal é muito pequeno, muito pequeno. Não interfere nos investimentos. Então em dois anos eu trabalhei com recurso próprio em Luiz Eduardo Magalhães. Para você ter uma ideia, Fernando, minha folha de pagamento está entre 39% a 42%. Poucos prefeitos hoje no Brasil conseguem isso. Mas não é porque Luiz Eduardo Magalhães arrecada bem. É porque nós estamos fazendo uma gestão muito eficiente em relação a gasto. Porque a gente tem aquela brincadeira que se diz que não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Porque o grande segredo do recurso público é saber colocar o recurso da forma correta. E os grandes gargalos que temos, como o amigo Francis colocou aqui, quais são as dificuldades, o que falta para a população de Luiz Eduardo Magalhães? O que sempre faltou para a população de Luiz Eduardo Magalhães foi uma cidade urbanizada. Uma cidade contratativa sobre meio ambiente. Uma cidade com pavimentação e saneamento básico. Tanto é que o meu programa de governo nesses quatro anos é alcançar acima de 90% de saneamento básico. É fazer com que a pavimentação chegue nos quatro cantos da cidade. É fazer com que a política ambiental seja respeitada. Tanto é que nós desativamos o lixão e tivemos um grande plantio de mudas em espécie adulta. Chegamos a plantar na cidade mais de 6 mil mudas adultas nas margens da BR do nosso município. Então, na época, foi o maior plantio da Bahia que estava acontecendo. E acredito eu que ainda mantemos de lá para cá, foi, se não me engano, 2021 essa marca. Então, além disso, falando de meio ambiente, a gente falou do plantio de mudas. Nós tivemos também ali a desativação do lixão, início das operações do aterro sanitário. Eu estou com ecopontos agora sendo instalado no município. Vou inaugurar um esse mês. O que são esses ecopontos? Ecopontos é para a destinação desses resíduos. Porque você tem o doméstico, que é pela coleta de lixo. Você tem o RCC, que é Resíduo de Constituição Civil e Galhadas, que aí já vai para o entulho. Já vai para o entulho e esse entulho tem que levar direto para o aterro sanitário. E aí eu venho para os recicláveis e entre outros materiais menores, que eu posso ir para o ecoponto como cidadão, deixar aquele produto ali e fazer a minha parte. Então, assim, eu estou preparando Luiz Eduardo para o futuro. Então, é como eu mencionei aqui em relação às dificuldades que o munícipe hoje tem. Nosso governo tem trabalhado para realmente deixar Luiz Eduardo Magalhães toda com saneamento básico para a alimentação. Eu estou agora mesmo, esse mês, para o mês que vem, iniciando as obras destes bairros. O bairro Mimoso até já comecei, salvo engano, ontem a gente começou as obras. Que são bairros que estão há 20 anos na terra e na lama. Então, o que a população espera de Júnior Marabá? Que coloque saneamento básico e pavimentação na cidade toda. E se Deus quiser, até o ano que vem, eu quero chegar a essa marca aí e entregar a cidade toda aí pavimentada. O agro tem uma influência muito grande em toda aquela região. Mas o quanto de ascendência o agro tem com relação às decisões da prefeitura? Uma influência no sentido de... O agro é decisivo para o prefeito tomar uma decisão com relação às políticas públicas. Visto que, apesar da renda do município passar muito pelo agro, uma boa parte da população, se não a grande maioria, trabalha em outros setores que não ligados ao agronegócio. Bom, tem um grande relacionamento com o setor do agronegócio lá. O presidente da IBA, o Dacil Hans, que também é o responsável pela feira Bayar Farm Show, é uma pessoa que tem representado a instituição muito bem. Temos sempre várias tratativas sobre decisões do município. E eles são muito ativos sobre também as estradas vicinais que correm no nosso município para escoamento de produtos, para logística de peças e maquinários. Então, o agronegócio só não é o setor que faz a manutenção do nosso município, como ele é muito ativo também nessas pautas que nós temos de infraestrutura necessária no entorno de toda a região rural. E quando falamos de representatividade, eu tenho também um comércio muito forte. Eu tenho ali a Selen, que é uma associação comercial que a presidente é a Thelma, uma grande amiga que tem um trabalho prestado fantástico. Para você ter ideia, na época da pandemia, a gente estava em meio a toda essa discussão, Francis, sobre os nossos comércios, sobre os empregos, mas também sobre a saúde da população. E foi incrível, porque toda a decisão que o nosso governo tomou naquela época foi junto a essa associação comercial. Nós discutíamos o que era possível parar, o que a gente tinha de fazer, para que caminho a gente seguisse, para que o município continuasse funcionando, mas de uma forma responsável em relação à escuidade e à saúde da população. Então, eu tenho a participação do setor do agronegócio, eu tenho da área comercial, instituições filantrópicas. Eu tenho um entendimento no governo da seguinte questão, Francis, que o município, qualquer instituição governamental que for, ela não tem braço suficiente para alcançar todas as necessidades da população. E não tem nada melhor de você ter boas parcerias com instituições sociais para te ajudar a atender uma população que precisa. Eu vou te dar um exemplo. A APAI de Luiz Eduardo Magalhães é uma APAI que é referência no Brasil inteiro. A estrutura que aquela instituição tem, o atendimento que ela faz. E eu tenho um convênio com a APAI para atender essa parcela da população que precisa daquele serviço. E assim como a APAI, tem várias outras instituições conveniadas com o município que a gente trabalha junto. Então, eu tenho uma participação da sociedade muito positiva dentro do nosso governo. E isso faz com que a sociedade se sinta representada, né? Que o governo, na verdade, o representante, é esse o sentido do seu cargo ali. O município de Luiz Eduardo Magalhães foi um dos únicos que deu uma vitória ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A Bahia foi majoritariamente votante no presidente Lula, que acabou sendo eleito. De alguma forma, isso impacta no processo decisório e no relacionamento que a prefeitura tem com o governo da Bahia, que é administrada pelo PT, com o Jerônimo Rodrigues e até com o governo federal agora, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, de forma alguma. Eu vejo que o processo eleitoral, ele é o momento que você tem que tomar uma posição. E qual lado você vai estar. Naturalmente, o meu município é um município mais conservador. Eu sou o mais conservador. Mas você pode ser conservador, mas ter diálogo, ter respeito pelas pessoas. É isso que é a pauta política que tem que ser tratada. Eu vejo hoje que cada um tem sua identidade política, de esquerda ou de direita. Agora, o que faz a gente evoluir quanto sociedade é poder sentar, conversar, ter um diálogo e ter respeito. Eu, como prefeito, recebi na Bahia Farm Show do ano passado, em um momento eu recebi o governador Rui Costa, com então, à época, candidato Jerônimo Rodrigues. Em seguinte, recebi o ex-presidente Bolsonaro e, no terceiro dia, recebi o então candidato à época do meu grupo político, a Semi Neto. Então, nos três momentos, eu estive ali e, de forma muito respeitosa, recebi a todos. E sempre tive um relacionamento muito grande com todas as pessoas e um respeito muito grande. É lógico, no momento eleitoral, eu tenho onde me posicionar. Eu tenho onde me posicionar e nem sempre, quando você se posiciona, é porque você concorda com todas as pautas. Pode ser a pauta que você mais se identifica naquele momento. E eu mesmo hoje estive na Secretaria de Educação, com a secretária Adélia Pinheiro. Já estive na Secretaria de Educação também, na época que o governador Jerônimo era secretário, me atendeu super bem. Tenho tratativas e acordos firmados lá, como então, na época, o governador Rui Costa, como então, na época, o secretário de Educação Jerônimo, que está em andamento no nosso município. Então, várias tratativas que eu tinha lá com o Rui Costa, com o Jerônimo quando era secretário. Nós estamos dando continuidade e, visto isso, tivemos essa reunião hoje e mantendo todas essas tratativas. Porque eu falo isso, se você respeitar as pessoas, independente do posicionamento político delas, Isso é saudável para todos. E eu, antes de ser um político que disputa eleições, eu agora estou prefeito. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com o meu cargo e com estes também, que têm os seus cargos e estão representando a população. E hoje, o governador do estado se chama Jerônimo Rodrigues. E é com este governador que nós temos que cuidar da Bahia e também com este governador que eu tenho que cuidar da população de Luiz Eduardo Magalhães. Voltando a essa questão que o Fernando colocou sobre a influência do agronegócio, o senhor estava falando aí que o Audacil, presidente da AIBA, melhor dizendo, é uma pessoa que o senhor tem, no caso, com estima e tal, e eu estava vendo aqui que ele foi o principal doador da sua campanha, praticamente 20%. Voltando a isso, o agronegócio, ele, vamos dizer assim, ele escolhe secretário, ele discute essas pautas com o senhor a respeito de política de educação, política de saúde, política de habitação. Como é isso? Como é essa relação? Não, hoje o agronegócio Luiz Eduardo, quando você senta para discutir, você discute a pauta do agronegócio. Então, não existe interferência governamental. Existe discussão, existe troca de ideias, mas eu lembro muito bem nos nossos pleitos eleitorais e quando viemos a ter o resultado da eleição em 2020, eu tive uma sensação talvez única, que poucos políticos podem ter essa sensação. Eu pude tirar o meu descanso pós-eleição, sentar e decidir quais seriam meus secretários. Então, não tive indicação de secretariado, não tive nem indicações de partido para ocupar pastas do meu governo. Pude montar um governo 100% técnico e que tem gerado esses grandes resultados que nós estamos tendo. Então, eles não interferem de maneira nenhuma nas políticas? Eu falo que este setor é um setor muito mais preocupado com o crescimento da cidade, com o crescimento econômico do que com pautas políticas. Para você ter uma ideia, quando se fala de pautas políticas com o setor do agronegócio, é incrível, porque o agronegócio toma uma proporção tão grande que muito do que se faz em Luiz Eduardo Magalhães se discute aqui na federação, se discute em Brasília, na bancada do agronegócio. Então, essa discussão do agronegócio já elevou o cenário municipal. Essas discussões não ficam mais no município. Hoje, uma secretaria de agricultura é voltada à agricultura familiar. Ela não é voltada à agricultura de alta escala. Eu, como prefeito, que tenho ali tratativas, por exemplo, poxa, vamos ter a Bahia Farm Show. Então, diante da Bahia Farm Show, o município participa do evento, promove junto, trabalha. Quando se tem as estradas vicinais, a ABAPA, que é a associação do algodão, eles têm um fundo onde eles mesmo fazem estradas vicinais para eles melhorarem a logística deles e escoamento de produtos. Então, hoje, o nível econômico do setor do agronegócio elevou as discussões do município. Como é o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores? Hoje é bom. O prefeito anterior teve problemas também com a Câmara. É algo que é meio recorrente. Prefeitos vivem uma eterna tensão com os vereadores. Como é o seu relacionamento lá com os vereadores? Bom, eu amo o Estado Democrático de Direito. Eu acho que é saudável essas discussões e essas divisões de atribuições. E lá no início do nosso mandato, nós, durante dois anos, tivemos muita divergência com o Legislativo de fato também. E isso é ruim para todos. É ruim para a classe política, é ruim para o prefeito, é ruim para os vereadores, é ruim para toda a cidade. E nesse bienio agora, 2023, 2024, nós estamos com um novo presidente na Câmara de Vereadores, chamado Reinil Dunery. É um cara de muito diálogo, de muito respeito, muito honroso e que está conduzindo a Câmara com excelência. Várias pautas do interesse do município que nós tivemos já no início do ano para dar andamento, entregar o benefício para a população. Todas elas andaram. Quando se existe qualquer dúvida hoje, se existe um diálogo, se existe uma ligação. Poxa, como é esse projeto? Como vai ser esse projeto para a população? E é muito bom esse ambiente saudável. É o que eu falo com esses dois anos e pouco apenas de prefeito. Como mencionei, eu sou novo, tenho 32 anos. Tenho aprendido e amadurecido muito também com esse cargo. E eu falo que como é bom e é saudável esse ambiente. Que a população só tende a ganhar quando você tem um legislativo trabalhando junto com o executivo e vice-versa. Agora, o anterior, o presidente da Câmara anterior, é o seu aliado, não é? Isso, isso. Foi, inclusive, seu candidato a vice. Mais ou menos. Vocês romperam, vocês romperam, não é isso? Isso, isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque a Bahia toda ficou sabendo daqueles momentos. Teve até ovo no presidente da Câmara, teve câmera fechada. Por que chegou aquele ponto? Eu acho que a política tem de se ter respeito. Tem de se ter respeito com a política, tem de se ter respeito com a população, tem de se honrar uma população que votou e confiou no seu projeto. Acima dos interesses dos políticos, existe uma pessoa precisando que você entregue a ela uma qualidade de vida melhor para ela, para toda a sua família. Alguém que espera que a porta do seu bairro seja pavimentada. Alguém que espera que seu atendimento de saúde melhore. Então, acima da classe política, existe uma população que merece atenção, carinho e cuidado. E quando nós chegamos a esse resultado eleitoral, nós tivemos ali um cenário político onde nós tivemos um problema com o irmão do vice-prefeito. Ele buscou uma presidência daquela casa para, através daquela presidência da casa, ter seus interesses políticos atendidos. Logo, eu não concordei com a postura do, então, na época, presidente da casa legislativa. E isso começou a existir uma instabilidade política, até mesmo minha, para com o vice, que é irmão do ex-presidente. Então, acabou interferindo essa problemática do presidente da casa com um relacionamento que era muito saudável. Com o Fernando Fernandes. Isso. Essa problemática que teve política acabou interferindo também no relacionamento meu com o vice e que era uma pessoa que eu conheço desde criança, que sempre tive apresos e até hoje não tenho nada contra a pessoa dele. Voltando, só um minutinho. Eu estava vendo aqui a composição, só para relembrar, da Câmara de Luiz Eduardo. São 17 vereadores e dois, vamos dizer assim, se a gente pode considerar o PDT como partido de esquerda, dois, meio à esquerda. A esquerda não prospera em Luiz Eduardo Magalhães, por quê? Luiz Eduardo é uma cidade de caráter mais conservador. Mas não se discute muito, quando entra para o âmbito legislativo, essas pautas ideológicas. O que é que muitos, muito da população se faz é buscar quem representa ela bem no seu bairro, quem vai cuidar dela com atenção. A questão dessa pauta da esquerda prosperar em Luiz Eduardo, dependeria muito de uma discussão já de nível executivo, não de legislativo. Já de nível executivo, você tem uma maioria da população que é de direita, que é conservadora. Quando pega o resultado mesmo da eleição do Bolsonaro. Então, nós tivemos ali Bolsonaro no segundo turno com 58%. Então, isso traz um reflexo que o município, ele é mais centro-direita. Quando você entende esse diagnóstico, realmente você tem algo muito claro do que é Luiz Eduardo Magalhães. Eu, durante esse processo eleitoral, no primeiro turno, tive meu foco absoluto em apoiar a Semineto para governador. E apenas no segundo turno que eu vim a declarar apoio ao presidente Bolsonaro. Luiz Eduardo, ela é uma cidade que quando se tem esses pleitos, ela é ativa politicamente. Então, você teve esse momento eleitoral ali, que a cidade realmente participou no segundo turno da campanha do presidente na época. O presidente, inclusive, chegou aí, Luiz Eduardo, nos momentos prévios da eleição. Como foi esse processo de ser uma ilha ao redor de muitas cidades que não são necessariamente pró-Bolsonaro? Existe algum tipo de impacto na relação da cidade com outras cidades circunvizinhas? Existe algum tipo de tensão na própria população por conta desse comportamento? Não, não, acho que não. Assim, por parte da população em si, em relação ao convívio, isso a gente vê em grupo de WhatsApp de família, né? Quando você tinha ali quem era Bolsonaro, quem era Lula, era uma confusão e briga e gente saindo de grupo de família e tudo mais, de amigos e tudo isso. Não percebi isso em relação à nossa população para com a população das cidades vizinhas, não percebi. Quanto ao meu cargo e minha postura política, também foi muito tranquilo e é muito tranquilo até hoje. É como eu te disse, eu venho de uma família evangélica, né? Minha família tem mais de 70 anos, né? De pastores, missionários e tudo mais. Meu pai, ele sempre foi mais de direita na política. Só que assim, o Márcia, que o meu pai, ele nos ensinou e sempre foi um cara muito legal de conversa, de te entender. Entender, pô, a diferença da outra pessoa. Não é porque a outra pessoa pensa diferente que você que ela está errada. Você que vai estar errado de imaginar que a outra pessoa está errada de pensar diferente que você. Isso não cabe na política, isso não cabe na sociedade. Então, eu tenho uma postura de construir relações. Tanto é que, desde que eu passei pelos processos eleitorais, eu falo que o meu relacionamento com o governo do estado, para minhas tratativas de atendimento ao município, se manteve o mesmo. Por exemplo, eu tenho lá o Hospital Municipal, que é uma tratativa importante de participação do governo do estado. O governo do estado, conosco, deu um andamento a tudo normal. Eu tenho aí as tratativas de educação, como citei, tratadas lá atrás com o Rui Costa e Jerônimo. Ambas tratativas que eu tive com, então, na época governador e, então, na época secretário de educação, se mantém. Até tive audiência hoje com a Adélia Pinheiro. E tantas outras também, a mesma história. E esse ano nós temos lá, novamente, a Bayar Farm Show. E vou estar recebendo novamente o governador, todas as autoridades. Então, quando você tem respeito, você recebe o respeito de volta. E eu acho que, infelizmente, o nosso país viveu um dos momentos mais nebulosos na história política. De muito ataque, de muita falta de respeito e de falta de entendimento, de reconhecer o posicionamento do outro. Sabe? E poder sentar e conversar. E eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que o nosso país não fique mais dividido. Que as pessoas possam se unir, porque, assim, a política nada mais é que um meio comum para melhorar a vida de todos. Eu acho que, quando você consegue fazer isso, você ajuda muita gente que precisa. Eu falo que o nosso município, esses dois anos de experiência de prefeito, eu vejo quanta gente eu ajudei. Sabe? Quanta gente nós conseguimos tirar de tal dificuldade. Quanta dignidade a gente entregou para uma boa parcela da população que confiou em nós. Então, acho que isso aí está acima de qualquer ideologia política. A gente tem uma série de obrigações dos municípios, em geral, relacionada ao plano diretor de desenvolvimento urbano, lei do ordenamento do uso e da ocupação do solo. E agora, mais recentemente, a discussão sobre o plano de saneamento. Como é que estão esses documentos, no caso de Luiz Eduardo Magalhães? Nós estamos muito bem com isso. Eu falo que eu tenho uma Luiz Eduardo para 20, 30 anos, bem planejada. E assim, quando você pega o planejamento que nós temos, eu falo de um município onde eu vou chegar acima de 90% de saneamento básico muito rápido. 24, 25, eu estou com o Luiz Eduardo acima de 90% de saneamento básico. Lá em Baza ou é? Em Baza. Lá em Baza. Quando entra pavimentação, essa é a estimativa de 90% acima de pavimentação também. Talvez eu chego muito mais rápido ainda. Talvez a gente consiga entregar uma cidade com 100% de saneamento e pavimentação. Porque nós temos hoje, em contrato, junto à Embaza, uma renovação onde as cláusulas é temporizada, o investimento da Embaza nesses bairros. Então, tem um bairro lá de 20 anos que não tinha saneamento básico, que a Embaza já superou mais de 50% do investimento. e que agora eu já venho, em seguida, fazer a pavimentação desses bairros. Então, quando você pega a questão de saneamento e pavimentação, você tem um planejamento fantástico sobre essa cidade urbanizada. Vamos falar assim, essa cidade tão rica como o campo, de você poder andar nela e não andar em ruas de terra. E aí, quando você vem para a área de drenagem. Eu hoje tenho um estudo de bacias no município, onde conseguimos, de fato, criar uma projeção para os próximos 20, 30 anos. Eu tenho bacias que nós construímos no nosso governo, que comportam 125 mil metros cúbicos de volume d'água. Eu tenho bacias dimensionadas a ser construídas, equivalente a 8 hectares. Então, assim, nós temos um planejamento de cidade, que eu falo para vocês seguramente. Luiz Eduardo Magalhães, em 2030, não vai ser só referência no âmbito agrícola. Será uma das melhores cidades para se viver no Brasil, não tenho dúvida disso. É essa cidade que a gente está construindo. Recentemente, o senhor anunciou algumas medidas a respeito da questão das escolas. Nós tivemos aí uma série de ataques, mas principalmente boataria, que acabou causando pânico. E, é claro, preocupando toda a comunidade escolar, que tem filho. Ou seja, quem é preocupado com o outro. E me parece que o senhor resolveu fazer coisas um pouco mais duras. Eu queria que o senhor explicasse quais foram as medidas que o senhor adotou lá. Bom, vamos lá. A situação entristece muita gente, o que está acontecendo no país inteiro. Eu vejo que é o momento da sociedade inteira entender sua responsabilidade. Às vezes nós temos, por parte da sociedade, uma cobrança do poder público muito grande. Mas, nesse momento, é bom ter um discurso muito duro e realista com toda a população. Responsabilidade de criar os seus filhos tem que partir dos pais. Os pais têm que ter esse acompanhamento dos seus filhos. Saber como anda o dia a dia dos seus filhos. O que os seus filhos estão fazendo. Porque só assim você vai conseguir observar. Porque aí você vai falar, meu filho, isso aqui tudo bem. Meu filho, por esse caminho não. Meu filho, você tem que participar do dia a dia do seu filho. Você tem que entender como está ele. Você tem que entender a saúde emocional da sua família. E eu vejo que, principalmente depois da pandemia, eu acho que isso ficou disperso. Eu acho que é um momento do país todo entender que não se pode terceirizar a criação de filhos para governo e nem para escola. Os pais têm que ter este dever de acompanhar o dia a dia dos seus filhos e não terceirizar a criação dos seus filhos. Infelizmente, isso aconteceu no país inteiro. Prefeito, aqui no Projeto Prisma a gente também fala sobre os bastidores dos convidados. E aí a gente vai para essa parte mais light, que é quem é o Júnior Marabá fora da política. Se eu só concluir essa questão do governo aqui, eu já entro nisso. Vai lá. Então eu falei a primeira parte da sociedade. O que a sociedade tem que fazer. E nós, quanto governo, o que nós fizemos? A partir do momento que isso se intensificou, nesses dias de agora, nós fizemos um grande investimento no município. Nós investimos para que nós pudéssemos ter, nas 40 unidades escolares, segurança armada. Dentro da escola? Na escola, dentro da escola. Então eu tenho nas 40 unidades escolares segurança armada. Eu fui o primeiro prefeito da Bahia a fazer isso. Mas você não tem que acontecer algo pior? Não, porque essa segurança armada é preparada e técnica para isso. Se a gente tem segurança armada na porta de uma empresa, se a gente tem segurança armada na porta de uma instituição, por que a gente não pode ter uma segurança armada na porta de uma escola? Quando você tem uma segurança armada capacitada e treinada, você tem que fazer um investimento. E lá nós colocamos, nas 40 unidades escolares, segurança armada. Além disso, nós colocamos botão do pânico em todas as escolas. A partir do momento que tiver qualquer dúvida sobre qualquer situação, esse botão é acionado e chama a polícia militar e a guarda municipal. Além do botão do pânico e a segurança armada que nós temos na escola, nós também temos a roda escolar. Você chegou a consultar algum especialista a respeito de colocar a segurança armada dentro de escola para lidar com criança? Sim, sem dúvida. Vários, vários. Nós tivemos várias discussões lá, seja com representantes da sociedade, seja com representantes da segurança do município. E nós, através desse serviço, nós conseguimos inibir várias ações que poderiam ocorrer no nosso município, na nossa cidade. E eu vejo que esse é um papel que tem que sim ser feito. Eu não concordo em você fazer de uma escola um presídio de segurança máxima. Você achar que aumentar os muros dessa instituição, que você colocar arame farpado, que você colocar detector de metal, que você vai resolver a situação. Eu acho que você tem que promover a segurança, sim. E a promover a segurança, nós estamos promovendo agora no município, com todos esses investimentos. Seja o segurança armada em todas as unidades escolares, seja o botão do pânico, seja a roda escolar, nós estamos promovendo a segurança. Mas a segurança, mas prefeito, isso garante a proteção absoluta do aluno? Não. Proteção absoluta, não. Mas meu papel como governo eu estou fazendo. Então, como que eu trato esse assunto? Eu faço meu papel como governo, de promover a segurança do aluno, dentro da unidade escolar. E paralelo a isso, passo para a população o entendimento que os pais têm que acompanhar os seus filhos. Que os pais têm que acompanhar a saúde emocional dos seus filhos. E aí, esse trabalho em conjunto, de um governo, junto a uma sociedade, nós vamos tendo resultados melhores. Além disso, para concluir aqui, está entrando nessa parte, nós temos no município algo que poucas cidades fizeram no país. Assim que passou a pandemia, eu instalei um centro de reforço escolar e um núcleo psicopedagógico. Porque pós-pandemia, você tinha dois problemas acessionados. O problema de conhecimento educacional e o problema emocional das crianças. Eu trabalhei os dois. Por que eu trabalhei os dois? Porque eu sabia que não adiantava ouvir o Brasil inteiro discutir apenas a questão educacional. Depois da pandemia, você poderia abrir matéria sobre matéria. Você tinha o quê? Todo mundo discutindo a questão educacional. O quanto um aluno se atrasou em um ano. Um ano de perda de aula. O que o aluno não aprendeu nesse um ano. Todo mundo só ficou discutindo a questão educacional. E todo mundo se esqueceu da questão emocional. Porque aquela criança ficou dentro de casa com medo. Aquela criança ficou dentro de casa com medo de uma doença que ela não sabia o que era. E que nem os pais tinham maturidade para lidar com essa doença. Quem dirá uma criança ou adolescente? Ela ficou dentro de casa. Ela não estudou. Não teve convívio social nenhum. Nenhum. Só ali entre família. E ficou na internet. Vendo Deus sabe o quê. Vendo talvez as pessoas criarem mais pânico ainda. Então, imagina como ficou a cabeça dessas crianças na época da pandemia. Então, por isso que nós, no município, tivemos investimento para núcleo psicopedagógico. Mas, infelizmente, vários municípios não fizeram. Então, o que eu falo como prefeito Luiz Eduardo para encerrar? Eu abrangi todas as minhas responsabilidades. Desde pós-pandemia, centro de reforço escolar, núcleo psicopedagógico. Desde agora também, colocar segurança armada nas escolas para proteger o aluno, sim, enquanto ele está em ambiente interno. E outras metidas como botão do pânico, ronda escolar. E agora, concluindo minhas responsabilidades também, deixei muito claro para a população de Luiz Eduardo que eu preciso do papel que é fundamental dos pais de acompanhar o dia a dia dos seus filhos. E pedir à população de Luiz Eduardo, aos pais, que não terceirizassem a criação dos seus filhos. Que não terceirizassem esse acompanhamento emocional dos seus filhos para a escola, que será papel dos pais e dos seus responsáveis. Prefeito, vamos para a parte um pouco mais leve. Bora lá, bora lá. Se eu tenho horário, já fui alertado aqui que tem um outro compromisso daqui a pouco. Eu gosto de conversar, né? Eu vou... Eu gosto de conversar, né? Eu vou... Júnior Barabá. Vamos lá, hobbies. Primeiro é trabalhar. Trabalho muito. Trabalhar não é um hobby, né? Trabalho é trabalho. A gente acaba gostando e vai ficando, né? Eu falo que eu tive que me policiar porque eu perdi o costume de almoçar em casa. Eu estou aqui há mais de três anos que eu tenho dificuldade de almoçar em casa. Até hoje eu perdi esse costume e fico tentando ali e minha esposa fica brava. Mas vamos lá. Eu gosto muito de ficar com a minha família. Sou muito apegado à minha esposa, a Cintia, aos meus filhos, que é o Davi e o Arthur. Davi tem oito anos, o Arthur tem quatro anos. Então, sou muito apegado com eles. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou ali com eles brincando, jogando videogame. Jogo videogame com eles. Jogo Fortnite, jogo Minecraft. Jogo videogame com eles ali o tempo todo. Dessa nova geração. Eu gosto de videogame. Eu jogava muito quando era criança. Então, eu ainda jogo com os meus filhos, né? Tiro esse tempinho para brincar com eles. Quando eu posso, eu ando de moto. Quando eu posso, eu vou pescar. Quando eu posso, eu viajo. Eu sou bem eclético com o hobby, né? Então, assim, quando eu posso, eu jogo tênis. E eu gosto de sempre estar praticando exercício, né? E com a minha família. Sou muito apegado aos meus menininhos. Eu acho que o tempo não volta. E a gente tem que ter essa dedicação com nossos filhos, que é o que fica, né? Gosta de filmes e séries? Gosto bastante. Eu vi ali um livro do Game of Thrones. Eu gosto demais do Game of Thrones. Gosto do Senhor dos Anéis. Gosto bastante do séries. Tem os filmes de Senhor dos Anéis também aqui. Não. Eu vi o livro e o filme. A parede aqui são os meus gostos mesmo. Eu vi ali. Agora é o Anéis do Poder, né? A continuidade ali. E eu gosto muito de séries também. Gosto de ficção. Eu acho que eu tenho 32 anos. Mas eu cresci, né? Eu cresci no meio do videogame, né? No meio do videogame. Joguei ali muitos jogos, né? Seja Warcraft, né? World of Warcraft. Joguei demais. Tem cara que tem jogado muito CS também. CS. Joguei muito CS. Então, eu cresci ali jogando videogame. Né? Filmes, né? Eu acho que não teve filme mais emblemático para a nossa geração do que o Senhor dos Anéis. Então, até hoje eu gosto muito. Gabriel Lopes discorda. É. Ele é Harry Potter, é Potter maníaco. Não, Harry Potter é bom também. Tá o Daniel Henrique aqui, que é o meu secretário de governo, que gosta de Harry Potter. Falou para mim hoje que comprou o jogo do Harry Potter e me aconselhou comprar. Então, eu vou também comprar esse jogo aí e ver se eu passo esse final de semana jogando também. Livros. Livros? Cara, tem uns livros que traz impacto na vida. Tem uns que são de história. Eu vou colocar um que eu achei que foi fundamental para a minha vida, né? Se for colocar de história, eu gosto de vários. Gosto da história, seja 1808, 1822, 1889. É uma trilogia muito legal. Laurentino Gomes. É uma trilogia muito bacana, contando aí a vinda da família real, né? Para o nosso país. Mas saindo do contexto de história, também gosto muito de livro de história voltado à Segunda Guerra. Leio bastante. Mas um livro que eu acho que me ensinou muito, acho que eu aprendi muito, foi do Abílio Diniz. Novos Caminhos, Novas Escolhas. Salvo engano. Assim se chama o livro. Ele te ensina um equilíbrio de vida. Eu, assim, contei uma parcela aqui da nossa vida, né? Nós fomos para Luiz Eduardo sem nada em 2002, né? E aí fomos em 2002 sem nada. Eu sou o mais novo dos irmãos. Eu vou retratar um pouco minha história para falar o que esse livro simbolizou para mim. Eu sou o mais novo dos irmãos. Então eu tinha 12 anos, o meu outro irmão tinha 14, o outro 16. Fomos com os nossos pais para Luiz Eduardo em 2002. E lá foi muito difícil. Assim, todo mundo que foi para lá sofreu muito. Hoje as pessoas veem essa cidade próspera, mas não imaginam tudo que a gente passou. Então ali foi uma terra de muito trabalho, muito sofrimento. Deixamos muitos familiares que amávamos para trás. Deixamos nossa terra natal para trás. E ali, cara, a gente começou a trabalhar, buscar. E as coisas foram acontecendo. Nosso comércio foi dando certo e tal. E eu desde criança, eu pude brincar quando criança, mas sempre trabalhava. Eu trabalhei muito com meus irmãos. Nosso pai colocava a gente para trabalhar desde pequeno. E as coisas foram acontecendo. E quando parecia que tudo estava dando certo na nossa vida, infelizmente, nós perdemos nossos pais. E quando eu perdi meus pais, eu tinha o meu filho, o Davi, que é o mais velho. Ele tinha acabado de nascer. O Davi tinha 5 dias. Com 5 dias que o Davi nasceu, meu pai e minha mãe faleceram. E a gente ficou sem chão. A gente ficou sem chão e eu e meus irmãos. Poxa, você perde o pai e uma mãe num dia para a noite. Num trágico acidente. Num trágico acidente. Eu tinha 24 anos. Eu tinha 24 anos com um filho recém-nascido. E quando eu vejo, eu perdi meu pai e minha mãe. E aí, meus irmãos, fomos trabalhar. Regaçar as mangas, tocar o comércio. Aí, a gente foi tocar o projeto político também do meu pai. E foi muito, muito difícil, cara. A gente sofreu muito. A gente sofreu muito, muito, muito para chegar aqui. Mas muito mesmo. E aí, eu lembro um dia que eu li o livro desse cara, do Abelio Diniz. Que é um cara que eu sou muito fã. E naquele livro, ele te ensina muito do que ele já viveu. E hoje, eu respeito a história das pessoas. Porque a minha pequena história de apenas 32 anos, eu tenho muito que contar. E muito que emocionar. E muito que chorar. E quando eu li a história daquele cara, foi algo que impactou a minha vida. Porque nesse livro, ele traz o equilíbrio que você necessita. Ele fala assim, cara, se você consegue ter uma realização profissional. Você conseguiu ter sua realização profissional. Nada adianta, cara, se você não tiver quem você ama. Se você não tiver a sua família. Mas, pô, você tem sua realização profissional agora. Você tem sua família e quem você ama. Mas, pô, pera aí. Você tem realização profissional, sua família e quem você ama. Mas você não tem saúde. Você perdeu a sua saúde. Você não cuidou de si. Você não se alimentou bem. Você não fez um exercício físico. Poxa, mas, pera aí. Eu tenho uma realização profissional. Eu tenho quem eu amo. Eu tenho minha família. Eu tenho saúde. Eu me alimento bem. Eu cuido de mim. Mas, pô, eu não tenho fé. Eu não tenho fé em Deus. Eu não acredito em nada. Então, sempre vai ter um vazio. E aí, ele traz esse livro que o grande sucesso para você ser feliz é você ter o equilíbrio da sua vida. É você conseguir colocar tudo na balança e viver essa vida tão maravilhosa que Deus nos deu. E aí, nesse livro dele, que eu super indico, Novos Caminhos, Novas Escolhas do Abílio Diniz, esse livro me ensinou tudo. De todos os livros que eu li, sem dúvida, para mim, é o livro que eu carrego para a vida. Eu acredito que eu vou carregar a vida inteira. E aconselho todo mundo. Que foi realmente um marco na minha vida. Um divisor de águas. Um divisor de águas, essa leitura. A culinária é do grupo que cozinha ou que gosta de comer só? Ah, não. Eu não quis aprender a cozinhar, porque senão eu ia ter esse trabalho, né? Então, eu só sou o cara ali que chega e aproveita. E, como eu te disse, minha culinária é muito diversa, né? Então, é no café da manhã, cuscuz, com uma cotó. E, meio-dia, se tiver um frango com piqui, está maravilhoso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer ao Francis Juliano por estar conosco. Obrigado, Francis, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado, prefeito Júnior Marabá. Muito legal participar aqui. E agradecer ao prefeito por ter aceitado o nosso convite. E, sempre que possível, daremos espaço também para Luiz Eduardo Magalhães, aqui no Bahia Notícias. Ô, Fernando, muito obrigado. Coração estar com vocês aqui no Projeto Prisma, aqui no Bahia Notícias. Agradeço ao Francis. Nossa, foi muito bacana, muito sadia a nossa discussão. A gente abordou vários temas aqui, né? Temas políticos, temas de administração, temas pessoais. E foi muito bacana poder conversar com vocês. E, sempre que eu for convidado, eu vou estar aqui sim. Não tenha dúvida disso. Um grande abraço. Muito obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma. Lembrando que essa edição fica disponível em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri